Eu não preciso de você, mas não está funcionando Eu não sei se você pode ver que isso está funcionando Isso está funcionando Bom dia, estamos de volta aqui à versão edição de LAN Battle Aqui na LAN House Station E não sei se esta é a primeira onda Mas temos agora o Shulos contra o Team Aqui depois de uma vitória confiante Para aqui o Shulos contra o Z Aqui o Eden já a fazer uma vo-play Na ave de HP aqui na bomba 7 enquanto o Basic está ali a limpar E os embora consegue a frag aqui uma situação complicada para o Eden A não sei que ele consiga um headshot e acaba por morrer Quem movou a primeira onda O Team é Shulos O Team é Shulos E apesar de terem perdido os turistas vão tentar fazer-me force 3 OMPs, uma ligada aqui para o Eden Enquanto com os CTs Uma rifle Aqui Estão complicada aqui para o B 3 jogadores aqui no B Enquanto com o Basic já consegue uma frag Com o Mega Pop E acaba por morrer o Eden ainda atrás E acaba por morrer o Eden ainda atrás Ah não Acabam por conseguir este push para o Home Site E parece que vamos ver aqui um save Temos aqui já a procura Temos aqui já a procura Temos aqui já a procura Começar do Eden ainda no jogador mais perto Encontrar E acaba por encontrar a primeira flag Agora o J vai puxar Não sei se vão conseguir esta arma E o J acaba por conseguir mas a um custo bastante elevado Tendo uma economia já não muito boa 2 jogadores Acabam por morrer por aquela arma Temos aqui uma vai Mais ou menos para os turistas 2 Mach 10 E embora Acabam por apostar aqui no OMT Enquanto os players Todos no CZ E o Tico acaba por ser apanhado Enquanto tenta puxar a smoke O Eden consegue uma frag E já está no Home Site Acaba por ver um jogador mas estava demasiado fechado E acaba O Zimbordy como a ultima frag Do outro lado temos um push para o B Enquanto isso o Flexi aqui A tentar aplicar um bocado por só no A Já a tentar rodar E vai acabar por encontrar 2 jogadores O J acaba por morrer E o Basic consegue a frag Flexi já no Home Site Tirei os jogadores vivos Tirei os jogadores vivos Aqui para o lado Do Zishar O Zimbordy aqui Já no Connector Flexi com uma boa frag Será que vai conseguir a segunda Agora o Basic ali a cobrir E o Zimbordy ali com Esta ronda muito boa para o Zimbordy O Basic H por não conseguir O Zimbordy em Força Outro Uma boa onda aqui para o Zishar Um jogo muito mais próximo Por o que me parece == O Zimbordy Beleza Sem defuse kit Mas Uma boa onda Apesar de terem perdido a outra Que ios embora com uma 4K Mais uma 3K Sop O Zimbordy A Deve Quase São bombais muito mais fortes aqui para o lado dos solos. Há quantas capas. Para o lado dos solos temos duas WNPs. E aqui duas Nades ou três WNX ali com uma capa ficar com a frag. Um homem aqui a tentar parar este push dos Apartments. Agora aqui a mostrar suporte. Consegue a frag. Agora o Hidden num bom ângulo. Vai acabar por desistir. Aqui com a bomba. Recuou um bocado. Já tem um jogador a ficar na vida. Embora tentar furar. Kiv acaba por conseguir puxar. Vou a frag ali no NX. E agora vamos ver o push. Vamos lá para ver. Naus. Embora consiga a frag. Enquanto isso o basic já aqui a rodar para o B. Sloth. Não se deixem enganar. Já está a voltar. Para o bombsite que possui um MP vai tentar segurar o push. Há uma vez que amarela para o B. Temos a equipa toda a rodar. Primeiro frag e do Sloth. Lá na mão. Não se cego ali uma boa frag. E agora é só o defuso. Uma boa onda aqui. Pois isto era, apesar da equipa. Os frijos parecer ter um bocado de melhor vais. Eles conseguem. Segurar a onda. Agora uma economia um bocado fraca aqui para o lado dos chulos. Vou comprar o que conseguem. Aqui duas deagles. Vamos ver o que conseguem. Do lado. Pois isto era, temos uma onda forte em termos de armas e de granadas. Vou tentar normalmente estas granadas no mid. Basicamente a unica pessoa afetada. Vou almoçar o mais possível. O hidden continua no jogo agressivo. E o push da banana começa-se a formar. Aqui o flex e o J. Já o sloth. E o Kachar aqui prontos. Para o receber. Ainda não decidiram. Entrar. A procura de um jogador. Para facilitar o push. A flash está aí. Agora vai começar o push. O primeiro homem dentro. O sloth agar por ser apanhado. E agora o Kachar ali com duas frags já. 3, 4 e o Kachar ali com o suporte. Acabam por limpar a equipa no spray. Boa jogada ali. Boa cobertura. Boa cobertura. Boa cobertura. Agora novamente com as capas. Do lado do Shulz. Ao dar uma possibilidade. Tirando que. Manualas ali com um frag. Time. Ainda. Ainda. Ainda não. Ainda. Eu dou o push, digamos, um bocado mais agressivos, enquanto isso pujei ali no long, a aplicar pressão aqui. Um jogo muito baseado em pressão para o lado dos chulos. Agora flexi. Ali um jogador. Enquanto isso, o Eden ainda escondido. Flexi ali, boa via a ação. Eden vai começar já a sair. O Annex ali, mesmo do seu lado. E acaba por conseguir a frag, boa play ali do Annex. Ainda está numa posição mais ou menos para segurar o bombsite. Aqui os jogadores do chulo já, com barras de HP low e o Annex aqui por matar o único que está a full. A deixar a sua equipa com o trabalho do clean up. A manhal já aqui pronto, à espera do Sloth, para começar este push. O Keith ali já pronto para o receber. Agora o Sloth aqui sozinho vai decidir dar o save da sua M4. E o Shou a percebem-se disso. Acho que vai conseguir manter a sua M4. O Tiff já está perto. E consegue manter a sua M4. Uma boa onda ali para o Shou a Lose. Estavam todos na A capa e funcionou. Aqui um full no aumento. Aqui. O Shou era com a vantagem da WP. E o Annex já vai tentar picar mid. Ou não. Ou não. Vai ficar todo o impacto. E ainda não aumenta. A única pessoa a jogar mais acessivamente aqui. Enquanto o spam no mid começa. A M4 já se for ali algum dano. Dá a metade do seu total de vida. E o Hidden é menos de metade. Está aqui à espera do boost. E o M&L. Acaba por. Ficar flashado. E não consegue dirigir. Se coloca aqui sozinho no bombsite. Já não consegue fazer grande coisa. Agora o Ritek vai ser muito difícil. Acaba por ser. Morte pelo smoke. Acaba por dropar a WP. Deu uma. Ronda bonitrosa. Aqui para o lado dos CTs. Acaba por perder. A equipa toda. E a WP. Que. Investiram tanto. Agora. Com. Um total de dinheiro muito baixo. Que é vantagem obviamente para os souls. Apesar de não tem. Assim. Muito bem também. O Kiff. Acaba por ir com uma Deagle. Basicamente uma. Uma Mac. Mas. Continua no topo. Reduce e Shedder. Com. A WP. Mais mutável ser o Zeus. Para o Kassar. E para o M&L. Aqui a postar no B. O Stomp. No boost. E não tem dado suficiente. Para limpar ninguém. E o Zeus. Acaba por. Conseguir uma frag. Menos uma arma. Embora a única pessoa. Já aqui a frente. Com um bom Headshot. O NX acaba. O Kassar acaba por ser picado. Agora. Só o NX. E. Os embora. Os embora. Já com uma capa. O NX. Coz. E alguma arma. Acho que eu. Em relação a arma. Mas agora. Já conseguimos. Joros. Com esta bonda. Comprar a sua AWP. O Eden. Já com muito dinheiro. O NX. O NX. De volta. Com a AWP. Também. Aqui a Flex. Ia jogar. Agressivamente. Para o A. Já. Já. Já levou aqui. Algum dado. A granada. Está aqui. Uma desvantagem. Mas consegue a frag na mesma. Enquanto isso. O Jay consegue ali. A abertura no mid. Ao custo do hidden. O retake. Vamos ver o manel. Primeiro a sair. O NX. Consegue ver ali. Um jogador. Acaba por segurar o tiro. O Sloth. Consegue a primeira frag. Vamos ver aqui. O NX. Consegue com a AWP. O Smoke. É forte. Aqui. O Sloth. Acaba por. Levar muito dano. Estão aqui. A tentar planear um boost. Será que tem uma boa posição. Para segurar isto. Apesar do health. O NX. Consegue a frag. E o Sloth. Também. Agora o bom site está. Pronto. E o Emerald consegue limpar o ultimo. Boa retake. O Emerald ainda. Ainda com uma smoke. E o Sloth. Também. Pronto. Se fosse necessária. Mas acabam por. Deixá-la para a próxima banda. A economia complicada. Para o Shulz. Com o jogo. A granada. Um bocado fraco. E o NX. Já consegue ali uma frag. No mid. A bomba no chão. No chão. Flexi vai. Tem que voltar para trás. Isto só. Acaba por. Parar o push ainda mais. Enquanto isso. O Eden. Finalmente. É apanhado nas suas plays agressivas. Uma situação complicada. O NX. Acaba por. Conseguir ainda mais uma frag. O NX. A mostrar. Cada outra. Foi uma boa bomba. O Flexi consegue uma frag. Agora vamos ver o push. Os embora. Acaba por apanhar o Kif. A puxar. Flexi e Kif. Completamente bem. Uma ótima banda. Normalmente. Podem chegar ali. Ou é que será. Não sei como querem que eu diga. Não sei. Equipa dos contra-terroristas. Não sei. Português é uma linguagem complicada. Dar caça. As vezes as pessoas gostam de que se lê a portuguesa. Outras vezes a inglesa. Mas temos aqui. Um push. Concentrado para o A. E o NX. Já ali. Consegue dois. Três. Os embora ali. Com outra frag. E. Basicamente. Uma ronda. Muito. Muito boa. Para os CTs. Sempre que o Jay consiga uma frag. Mas não. Queria perguntar aí o HP. 64. Não. Se oferecem tanto tanto. Já com uma buy mais forte aqui. Do lado dos Wolves. quadra dos 3. Agora. Vão me tiltar aqui. Vão me tiltar aqui. O B. Ele tem que ir. A frente. No 1. Ilá. Já pronto, flash table A e isto vai forçar o recuo, ainda a apostarem no B, apesar da pressão no A, ali para ver o UJ. Aqui a segurar o Slav com a WP, já tenho flexi aqui pronto para puxar com o Ki. Aqui está no basic e o NX acaba por finalmente conseguir o basic. Aplicou tanta pressão, flexi já a frag e não consegue a frag. Com um bom gold, ainda nenhum jogador rodou. Mas o Cachara saiu do boost, agora o push vai começar. Agora entra, volta a frag no Slav e agora o Cachara limpa 2 e o UJ limpa 2 também. Aqui numa situação mais complicada agora que chega o NX. Vai acabar por vê-lo, não consegue o tiro. O Jay vai conseguir ao menos o plant. Os dois jogadores agora embora decidirem pelo construction, não vou os dois pelo main. O Jay já os conseguiu ouvir. E agora o Jay não consegue nenhuma frag. Numa situação complicada eles alinharam-se. Tecnicamente isso é bom, mas ali o Jay trocou um bocado a crosshand. O Z. Parece mais familiar, mas é isso que interessa. Aqui um ponto final na agressividade, para já o Flexi vai retomar onde deixaram nas últimas rondas. A começar eu pus problemas, este é já pronto e o Basic acaba por conseguir a P. Este boost continuou a funcionar, eles fazem todas as rondas e conseguem menos uma frag aqui. O Emerald primeiro a rodar, mas já com nenhum suporte em tentar algum foco aqui para o Bombsite. Inclusive ali com uma frag, já começam a aplicar aqui um pouco mais, porque são 3 contra 3 aqui. O boost novamente, Eden ali com bastante dano no NX. 2 contra 2 no banar e o Emerald consegue primeiro o Eden consegue o frag e agora o Flexi Zãozinho. Ótima ronda aqui para os contra-terroristas. Líquo uma boa coordenação. E agora tomo este tempo para perguntar ali ao AZZ, se é assim que se diz ou estás a gozar comigo. Porque eu continuo completamente perdido em relação a este time. E peço imensa desculpa, mas eu estou aqui a preencher o horário. Esticamos aqui com o Alto agressividade no A, mas eu tenho certeza teria um Alan Mutt mais agressivo no B e o J é cá por conseguir uma frag e um forms gemido com outro Dinc. O cara será aqui já bastante load, decidem ir para trás, o Jay ficou a 23 HP mas conseguiu aplicar a pressão suficiente e agora o Hidden com uma ótima frag ali Eles decidem provavelmente aproveitar isto O A aqui com um hold um bocado mais fraco, o Anxixózinho A tentar segurar o mais sítios possivel Mas a equipa já esta aqui formada no A E o Anxix acaba por puxar e consegue a frag e vei Vai sofrer ali Os tiros do Hidden Obrigado WNBS 5, facilitas muito o meu trabalho Entretanto Cachar aqui a tentar puxar mas esta gonda já esta bastante segura Ótimas lutações aqui do Shulos Vamos ver ela aqui Tentar fazer alguma coisa Talvez retirar uma arma Imprová-la bem esta gonda e acaba por se aplicar ali pelo Jay O Shulos tem de mostrar isso irais de vida O Shulos tem de mostrar isso irais de vida Apesar de estarem a perder por 4 rondas Nada que nunca se tenha voltado antes Aqui com uma WP no Kif Aqui com uma WP no Kif Aqui novamente A agressividade De volta Depois desta ronda ganha Vezic já aqui bastante acessível no mid O Jay já aqui completamente puxado Quase puxado no B Enquanto isso Temos ali Do outro lado do mapa O Hidden já completamente puxado E acaba por mover para Uma WP E o Slava ali Na mesma No boost Este boost A pagar Muito Aqui para a raid de Team XR E o Jay ali Demasiado agressivo Acaba por Ser apanhado Basic aqui Kif Os únicos jogadores vivos E o boost novamente Agora o Basic vai tentar fazer 2 frags Aqui com um total de vida muito baixo Ainda com bombas nas mãos Talvez consiga Algo O Plans era muito bom aqui para eles O NG já aqui a rodar Agora o Basic de volta a B Aqui A rotação normal Apesar de terem rodado 2 jogadores Passado algum tempo Eles começam a estranhar E mudou-me para bomb site Aqui é Um bocado Um bocado complicado Porque rodaram 2 jogadores E o Basic acaba por Picar de uma má altura Quando X diz obrigado E mais uma onda aqui Para os a quiser Aqui uma boa metade Um ótimo CT-Side para eles Vamos ver o T-Side Comparecer um deficiência Para os pincelos Não ligar o que foi Não ligar o Pocah Com um Bíblia Para os pincelos Com um Cisão Agora vamos ver o que foi Aqui os pincelos Que pareciam muito Muito solidos No jogo anterior Que é A mostrarem que não são invencíveis O play estava muito agressivo, continua presente e aqui com mais dificuldades a manterem o jogo a fluir porque no jogo anterior eles conseguiam estas jogadas agressivas e depois reagrupavam e puxavam um bombsite mas agora acabam por, estas jogadas agressivas acabam por custar a vida e isso basicamente põe um ponto final nos push. Há ao menos algum tempo, portanto mais uma vírgula do que um ponto final, os bays bastante normais, o Aminell aqui com as granadas e o Keef com o defuse kit mas já temos aqui um push para o A, o Keef acaba por conseguir uma frag, temos de ter os jogadores no A e isto já é uma de coisas um bocado complicadas acabam por puxar para o ZT, podem ir para o B e vão, sim senhora o Jay aqui pronto para os receber, depois disso sopa acaba por apanhar o Eden, o Jay ali com uma estremida a elas não conseguiu entrar, agora o Keef vai ser apanhado sem arma na mão, o Keef vai ser apanhado sem arma na mão, o Keef acaba por aproveitar a oportunidade, diz sim obrigado, Flexi sozinho, Keef aqui já com o HP, todos os jogadores com Kevlar, o 8 shots está lá e agora o Flexi aqui numa posição muito complicada, já não há grande coisa a fazer, mas nunca se sabe, mas nunca se sabe, o Flexi, o jogador que tem tido boas performances, e acaba por morrer, para quem está interessado aqui tem um scoreboard, o Anche is ali com um 22x10, um bom KDA, e aqui temos o Flexi neste jogo por acaso tem um bocado mais dificuldades com o Keef, mostra que nem sempre é uma boa ideia ter estas players assim tão agressivas, com uma Mk10, temos aqui 3 AK, uma MP aqui para o MNL, um hold bastante reativo aqui para o lado dos CDs, mas já temos o push do A a começar-se a formar, o Keef vai encontrar aqui um jogador e o Basic acaba por morrer, e ele acaba ali por fazer-me um erro, aponta para o Keef, cuidando ali com 2 frags já, o Slava H por matar e agora, perdão, aqui um retake um bocado complicado, mas o Keef e o Jake com as suas 2 pistolas, a tentar em um boost, e o Slava não tava à espera, a própria tática usada contra ele, e o Slava não estava à espera, a sua própria tática usada contra ele, e vocês aqui num sítio bom para cobrir isso, mas o Jake passou a capa, agora os embora um contra um e os embora como dois últimos headshots, segura a ronda para a sua equipa, Aqui uma ótima ronda, embora aqui a jogar muito bem, com um KDA tamanho muito impressionante, ali um 27, 5 assists. Aqui uma Team Exar muito balançada, a jogar uns com os outros diria, enquanto que esta a Team dos Souls a jogar de um estilo mais individual e depois juntam a equipa, depois de tentarem com o seu talento individual fazer alguma pick. Já uma Team Exar muito mais agrupada e o Flex aqui pronto para receber o Jay e acaba por conseguir o cross. O Jay aqui com já 2 frags, o Jay com 3 frags e acaba por puxar e 4 frags aqui para o Jay também com só a P250. O amarelo aqui, com 3 também, para o Sanom, a tentar fazer o melhor consegue desta ronda, a bomba está dropada, ele vai ter que ir ali buscá-la. Uma ronda aqui, muito boa para os chulos ali, 4 frags, até fez-me falhar a voz. Um boost muito forte, este boost realmente é muito forte, é complicado cobrir-lo com uma smoke, portanto vai ter sempre a vantagem de estar mais alto e um bom angulo para apontar. Enquanto isto, 2 jogadores no bombsite, o Eden a cobrir o banana, o Basic aqui com uma capa vai dificultar bastante o push do Emmanuel. E acho que ainda não ouviu, o info já dado, o Eden já a rodar, um de cada lado. Emmanuel vai começar a puxar e o Basic consegue ali limpar a frag do Eden. Aqui os shows, como eu disse, mostram sinais de vida aqui quando jogam de uma maneira mais aglomerada. Enquanto a equipa cobriu o Jail, conseguiu muitas frags. E aposta aqui nos eus, apesar de droparem uma arma. E fechar com uma WP. Uma economia um bocado mais frag para os Team X-0. 3 pistolas, uma AK para ali e agora a granada ali com a causar dano muito grande. E o Basic com 2 kills de granadas. Esta é a banda. Aqui é uma banda muito complicada, mas é que será bom o tiro ali do Caixar. E outro ótimo tiro. Caixar aqui a dominar com a Deagle. Agora consegue uma arma. O Basic desiste do hold. Ou deste caso no push. Mas já pronto. Acaba por nuvia! Ele tem um jogador completamente ao lado. O Basic deixa passar. Keith é ainda no meio. Quase no T-Spawn. O Caixar vai tentar rodar, mas eu tenho o Basic à espera dele. O Basic agora não vai apontar lá. E o Caixar também não aponta para ele. O que oui? O que fica com o door? Não, você não. Ele não consegue o frag! Isso poderia ser um desastre. Mas não me parece. Exato, o Basic acaba por conseguir... ...recuperar. Estávamos todos à espera da faca, mas... Fica para a próxima. Aqui numa situação onde estou a perder. Todas elas conseguem segurar. Seguirar é um sim para eles. Agora o Keefe puxa muito rápido e o Baze consegue limpar 4 jogadores do nada. Embora acaba por conseguir mas a que custo? Fica a doze de vida. Keefe não está à espera. Nada à espera. Aqui. Um dos sitios onde teria sido favorível. Onde teria sido uma boa ideia. Ele ter tentado o knife. Porque a economia está um bocado complicada. Para o lado dos XR. Ainda nenhum bombe sai decidido. O Keefe. Ali com um Evo. É o que vamos chamar um Evo. O Keefe. O Keefe. O Keefe. A Frag. E o Keefe. O Keefe. O Keefe. Aqui não vamos para o site B, vamos para o site A e o Flexi acaba por conseguir uma frag e agora o Basic sozinho com o MADAL UP contra 3 jogadores. Plante começa. NX, já aqui num bom spot para cobrir. Vai apostar nos apartamentos, mas já tem um jogador à espera. Basic vai tentar o pique novamente. E conseguiu quase matá-lo. E o Molotov acaba por conseguir o Basic vai apostar aqui no safe provavelmente. Uma onda normalmente boa aqui. De uma forma segura. O push bem feito. Com as anti-frags rápidas. Não deixa grande margem. Para os chulos que vão gostarem o push e o retake. Normalmente difícil. Com bons ângulos de cobertura. Para o top da mira, is abelos de cobertura. Qualquer um pouco. Um deslizável para a raça. Para o удобo, is abelos de cobertura. Certo. Inferno de cobertura. Se não tivés de cobertura, é só um 구�abination. Para a raça. 5K. Aqui para o lado. 2XRs. E o basic ainda com a sódida OBP, mas decido segurar o B em vez do A, questionável em minha opinião. O amarelo foi ali furado, flexi com bom, um andigo, dois andigos e acabo por assegurar uma arma. Só falo ai, é elogiar. Basic, pronto para push, mas não para boost. O flash está lá, o manel vai ser o primeiro a puxar. Consegue ver ali o basic, enquanto isso o Jay já com uma frag. O NX colo nas costas, o manel outra frag e agora tem dois jogadores atrás. O Eden acaba por comer, ali a nade. NX ali com uma ótima frag. Aqui dois jogadores a mostrarem ótimo talento, ótima sinergia. O M&L agora aqui com alguns problemas. O NX vai entrar e ótimo, tira ali. Bom headshot a cobrir, vai conseguir zoom não, flexi. Ainda a mostrar sinais de vida para o seu time, ótima ronda para ele. Não sei se vai decidir o save ou o Key está a tentar rodar, mas provavelmente vai rodar. Vai deixar o plant, ainda tem algum tempo. O M&L ainda não decide o plantar. Agora finalmente o plant, ele tem uma WP. E cá está. Era difícil aqui. Que ótimo, ótimo, ótimo teamwork. O ZX ali solidifica o ótimo talento que eles têm. De volta ao scoreboard. Aqui o NX ainda no topo. Aqui vamos ver se há alguma ação no mid. Não, vamos ver os smokes. De volta ao ZZ. De volta ao ZZ. Ou não. Que eu cheguei ali a pensar num push, mas cá por ficar. Enquanto isso, ah é uma decoy ali. Aqui o jogador mais puxado. O ZZ. 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 Aqui há. O Susan ainda a mostrar em vida como eu disse. Agora vamos ver. Os terroristas ganham. Mas provavelmente vão ter aqui. Um Echo ou um Force. As duas unicas opções mas. Bastante medíocres. Decidirem o Force. Portanto decidem. Aqui as pistolas vão deputado de tirar armas. Mas já vimos. O poder aqui das pistolas. Especificamente no inferno. E temos aqui um Rush B. E o Aymanel já com a primeira frag. Já consegue uma arma. E aqui já a dar muito dan ali no Jay. Já aqui pronto. E agora o Basic atrás. Acaba por parar o push. E 3 frags já para o Basic. Uma outra vai acabar para o matar. Aqui um 2 contra 3. Com uma desvantagem. Mas embora sem arma. Sem armadura. E o Jay com 16 de vida. Para já nenhum jogador. Aqui pronto para. A rotação. Flexi. A tentar entrar no Bombsite. Mas ainda. Nada feito. Então. Num bom angulo. Cobre os dois lados. Não simultaneamente. Será que está pronto aqui para o Aymanel? E sim. Já tem o visual. Já temos a rotação. Ali. Do Jay. E consegue o primeiro. O segundo. Está à esquerda. Mas ele. Ah? Ok. Está à esquerda. E acaba por conseguir o frag. Flexi ainda num bom spot. Para cobrir isto. Keef ainda não desiste do B. E é boa call. Acabo por o apenhar. Enquanto ele está de faca. Dentário para o Bombsite. Boa call. Ali. E o Keef. A não sair do Bombsite. Agora já. Todos com a capa. Aqui do lado dos XR. Com bastante nichos. Enquanto que. Do lado dos Shoals. O Flexi ainda. Com a suada. Ires embora. Ali já. Com a primeira frag. Ali. O Eden. De volta ao policial. Agressivo. Nós vemos isto. Muitas vezes. Quando o Eden. Começa a ganhar. Contra. As vezes. Agressivamente. Agora o Flexi. Consegue. Quitar ali. No ano X. Basicamente. Ponha. Normalmente. A vírgula. No push. E. Eles retomam. Aqui. O Basic. Debaixo da balcony. E o Flexi. Com o primeiro frag. Mas vai ser apanhado. Mas vai ser apanhado. Consegue fazer. E consegue o frag. E acaba por ser apanhado. Ali pelo Sloth. Já as rotações. Já temos o Jay. Ali no mid. Consegue a primeira. A bomba já está a plantar aqui. O Sloth sozinho. Um contra dois. Um de cada lado. A boa smoke. A cobrir o lado onde não está a plantar. A bomba já espera. E acaba. Por dar um prefire. Demasiado cedo. Que o Sol ousa fazerem o seu comeback. A bomba já está a defuso. Os terroristas contra-terroristas ganham. Normalmente. Um big hit ali na economia. Já estão de volta. Ali aos 3000. E vão apostar novamente nas pistolas. Agora. Na minha opinião. Os aqui deviam apostar. Num full echo. Porque. Continuar a. A esperar por tirar armas. É um bocado complicado. Porque eles precisar de um full buy. Ao menos para. Para conseguir as 15 rondas. E dai o. 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 Aumento a mostrar o talento com o pessoal ali e os ir embora tambem. O pessoal ali apanhado no meio. Ali quase consegui matar o Keith. O Jay consegue uma frag. Agora o MRL ultima pessoa vida. Já não com muita vida. Mas consegue a frag e agora um contra o Jay. Apesar do que eu disse ali. As pistolas acabaram por cobrir o seu valor. Tiraram-me muitas armas. Mas agora com uma economia não estou forte ali para os chulos também. Agora já com uma da OP ali no NX de volta. Estive ali a olhar para o meio. Vai que decide não picar o meio. Mas temos aqui algum spam no meio. E ainda novamente com o playstyle agressivo. Pouco sabe que agora se mostrasse que tinha ali. Uma ótima oportunidade para o Kaxera. Já está a subir ali. A varanda. A espera do push. Mas provavelmente o push aqui já. A tomar forma no B. Aqui já com o boost. E com paciência aqui. Aqui. O flex ainda a cobrir o outro lado. E agora o Eden a paciência. Deu frutos. E o Jay. K por morrer. E o Eden também. Apenas um frag ali. Aqui. E provavelmente aqui vão a puxar no A. Já dois jogadores. No B. Já dois jogadores. Agora ela só com dois de vida. Provavelmente vai sacrificar-se aqui para o info. O K. E o K. Já ali para perceber. Mas acaba por ser apanhado. O B. O B. Tenta dar o spray. Aqui pelo smoke. E ainda já a rodar. Que é uma situação complicada. Para o Cholose. O Bruce. Mas ele já pronto. Ele já foi embora. Flex e falha o tiro. Falha dois. E aqui. O Kaxera aproveita. Finalmente os X-Zero conseguem recuperar. E deixam a economia dos Cholose aqui. Na terra. Vamos ver aqui. Um rolo um bocado mais agressivo da parte dos X-Zero. Portanto que. O Cholose. Ainda. A espera. Aqui com um old. A cobrir o mid. A tentarem. Não deixar que as rotações comecem. Provavelmente aqui. Um push para o B. Já está a começar a tomar forma. O Jay. Viu ali. Já. Já tem a info. Mas ainda ninguém roda. No A. E provavelmente é uma boa ideia. Porque eles agora. Provavelmente. Sabendo que viram lá alguém. Vão tentar a puxar aqui no A. Flex já aqui pronto. Mas. Não pronto o suficiente. Basicamente a ultima pessoa no bomb site. Enquanto tu viste. O NX já aqui. Mas eles estão indo lá para o B. O Jay acaba por apanhar ali a rotação. E o NX acaba. Por um apanhar a ele. E agora. Acaba por segurar esta banda. E aqui. Um bom jogo. Um bom jogo. Um bom jogo para eles. Mostraram aqui. Um bom game sense. Um bom talento. De Cle 0-16 foi um também. E sim. Olhando agora para o chat. Essa equipa já jogou o azeite. Levaram-me um som. Foi complicado. Mas. Não sei se vamos dar mais cast de jogos deles. Mas isso pra já é tudo. Voltamos já com mais um jogo. Obrigado. Obrigado.